Ivan Muniz morreu ontem à noite após bater a moto que conduzia de frente com uma Kombi com placas de poços na Avenida Celanese, zona rural da cidade, região oeste do município. De acordo com a PM, o motociclista perdeu o controle da direção da moto e invadiu a pista contrária. Ivan Muniz morreu no local do acidente. Ele era funcionário da fazenda Chiqueirão. O motorista da Kombi ficou no local do acidente até a chegada da Polícia Militar e também da perícia da Polícia Civil. O corpo de Ivan foi encaminhado para o IML de Poços e será transferido para o velório da cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde será velado e enterrado.